Vai começar! Bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 01 a 80. Boa sorte pra você! Vamos chamar o primeiro número. Bola marrom, 24. Marrom número 24. Bola cinza, 78. Cinza, 78. Foram sorteados dois números, faltam três. Você ainda tem chances. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Mais um número na tela. Bola laranja, número 69. Laranja, 69. E agora o quinto e último número da quina. Bola cinza, número 38. Cinza 38. As cinco dezenas sorteadas no concurso 6039 da quina foram 24, 78, 14, 69 e 38. Essas foram as cinco dezenas sorteadas no concurso 6039 da quina. Novamente, 24, 78, 14, 69 e 38. Auditoras, confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Bem, sorteio da quina realizado, validado. E aí, era o que você esperava? Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando a página da Caixa, loterias.caixa.gov.br.